Olá, olá, alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para receber você e te desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. E se você não é aluno da EJA, seja bem-vindo também, porque quem chega aqui querendo aprender, tem sempre um plantio aqui na nossa aula, tá bom? Então, você já está preparado aí com seu material, prontinho, tudo ok, já se acomodou aí no seu sofá, na sua cama, onde quer que você esteja, na sua rede, que bom seria assistir aula na rede assim, bem tranquilo, bem relaxado, mas não dorme não, viu? Por favor, nossa aula já vai começar agora. E ela já vai começar com aquela mensagem que eu sempre trago aqui para vocês, né? Nossa aula de língua portuguesa hoje vai começar com uma mensagem e ela diz assim, às vezes surgem certas reviravoltas na vida da gente. Já aconteceu isso com você? Num primeiro momento, tudo parece meio nebuloso, gelado, vazio, mas aos poucos, o entendimento chega, os sentimentos se ajeitam e a paz se instala. A fé é que nunca pode nos abandonar, afinal, muitas vezes é só o que nos resta. Olha só que essa mensagem aí para você, se você estiver passando por esse momento aí de reviravolta, em que tudo está nebuloso, parece vazio, aos poucos vai chegar esse entendimento, você vai começar a entender as coisas, mas em tudo isso você só não pode perder a fé. Então continue aí acreditando, continue tendo paciência, lutando por aquilo que você acredita, porque esse momento difícil vai passar, tá certo? Eu espero que você fique bem, continue bem, até que tudo isso passe, tá ok? Fica aí com o meu abraço. E vamos lá para a nossa aula hoje, aprender um pouco mais, não é verdade? Porque a mente que aprende, que cresce, ela não volta mais ao seu estado original. Começando com aquelas perguntinhas de sempre, você se lembra de alguma propaganda marcante que você viu na TV, ou em algum jornal, ou revista, algo que você viu que, por exemplo, já era, você era ainda criança, alguma propaganda, no jornal, na revista, no outdoor, e você ainda lembra, se lembra até hoje? E já clicou em algum anúncio da internet, apenas por curiosidade ou interesse? Tem aquele texto, assim, super chamativo, uma foto bem, bem chamativa, chama a sua atenção, aí você vai lá e clica, quando você vai ver, não é nada daquilo? Pois é. Já parou para ler textos? Os textos que aparecem nas propagandas e nos anúncios? Esse é o nosso assunto de hoje. Mas você consegue perceber qual é a intenção de textos como esses? Para que servem esses textos, esse gênero textual? Nós vamos estudar sobre isso hoje, sobre esse tipo de texto que se chama textos publicitários. Para começar, os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de vender ou tornar pública alguma informação, anunciar algum produto ou serviço, ou convencer os leitores. Então, é para isso que servem os textos publicitários. Alguns textos são narrativos, outros textos são discursivos, outros são argumentativos. E daí nós temos também os textos publicitários. É um gênero textual que tem aí o seu objetivo de vender, tornar pública alguma informação. Então, às vezes a gente vê propagandas que são do governo, publicando uma informação. Olha, vai ter vacina, está tendo vacinação, é uma nova lei que está acontecendo. Anunciar algum produto ou serviço, que esse é o mais comum que nós vemos. Não é uma empresa que quer que as pessoas comprem o seu produto, quer que as pessoas conheçam o seu serviço, que ela faz um texto publicitário, né? Anuncia aquele produto. Ou convencer os leitores. E aí, também é um tipo de texto publicitário que vai ser utilizado com esse objetivo. E aí, vocês já viram algum tipo de texto que tem algum desses objetivos? Nesse caso, os argumentos expressam os motivos pelos quais a pessoa deve comprar algo, ou pelos quais a pessoa deve fazer aquilo que está sendo mostrado naquela propaganda, naquele texto. E os narrativos, ou seja, os textos narrativos, apresentam o produto ou a empresa contando a história. E os descritivos indicam as características específicas sobre o produto ou a empresa. Então, nós temos três tipos aí de textos publicitários. Argumentativos, que vão indicar motivos, né? Você compra esse produto por causa disso, disso e disso. Ou então, você não deve fumar por causa disso, disso e disso. Ele vai apresentar os motivos. Os narrativos vão contar uma história, para envolver você naquela história, e aí você se identificar com aqueles personagens. Você já viu alguma propaganda desse tipo? Alguma publicidade desse tipo? Então, esses aí são os textos publicitários narrativos. Os descritivos indicam as características específicas sobre o produto ou sobre a empresa. E aí, então, por exemplo, se mostra lá o computador. Esse computador tem uma memória sensata, tem a tela, a melhor tela, tem um teclado que vai durar muito tempo. E aí vai apresentando as características. E aí você mostra aquilo. Nós vemos isso muito em propagandas, por exemplo, de carro. E aí mostra a velocidade, mostra que ele tem airbag, que tem ar, vidro e trava. Nós vemos isso o tempo todo, mostrando o quê? As características sobre aquele produto. Aí seriam os textos descritivos. Ah, Pró, mas quando passa na televisão, eu não vejo o texto. Por que aquele texto está sendo um texto oral? Os textos orais, ou seja, o que o narrador daquela propaganda está falando, também é um texto, gente. É um texto oral, está sendo ali falado, mas são palavras. Se são palavras, é um texto. E de qualquer forma, aquele narrador ali está lendo um texto, viu? Não se enganem. Então, as características do texto publicitário são um texto persuasivo, ou seja, com o objetivo de convencimento. Verbos no imperativo ou no presente do indicativo. Imperativo é quando dá uma ordem, um conselho, um pedido. Se você já tem mais ou menos a minha idade ou um pouquinho mais, você vai lembrar da propaganda, de uma propaganda que dizia assim, compre, batom, compre, batom, compre. E aí, esse verbo aí, compre, ele está no imperativo. Ou seja, ele está mandando você comprar. Essa era uma característica do texto publicitário. Ou seja, ele, compre agora, compre já o seu ingresso, faça a sua inscrição, vacine seu filho. Ele está como se eu estivesse dando um conselho, uma ordem, um pedido para que você faça aquilo. Então, esse verbo está no imperativo. Ou pode ser no presente do indicativo, como se aquela ação estivesse acontecendo naquele momento. O uso de uma expressão de chamamento, invocativo. Querido cliente, agora você pode fazer suas ligações por menos de cinco centavos ao minuto. Ou seja, ele chamou a atenção da pessoa e chamou a pessoa por aquilo que ela é, de cliente. Então, essa expressão também faz parte do texto publicitário. Usa uma linguagem simples, coloquial, dinâmica e acessível. Até mesmo porque, se fosse uma linguagem rebuscada, difícil de entender, aí, então, não teria sentido, não é verdade? A pessoa estar ali para fazer essas... As pessoas não iam entender. Então, como é que eu vou comprar um produto que eu nem sei do que aquela propaganda está falando, aquele texto está falando? Então, a pessoa não ia comprar. Tem que ser uma linguagem simples para que o cliente ou a pessoa que vai receber aquela mensagem entenda, se interesse e seja convencida a fazer aquilo que a propaganda está propondo. Uso de figuras e vícios de linguagem. Então, pode ter ironia, pode ter... coisas que fazem parte da nossa linguagem do dia a dia. Metáforas ou comparações. Falar uma coisa querendo dizer o contrário. Enfim, essas figuras de linguagem que nós também já utilizamos no nosso dia a dia. para que as pessoas possam se identificar com aquilo que está sendo falado naquele texto. Presença de criatividade, humor e ironia, que é uma figura de linguagem. Uma propaganda que chama a atenção normalmente não é aquela propaganda que tem humor, que você dá risada, que acha engraçado. Normalmente não são essas que fazem mais sucesso do que uma propaganda dramática que faz você ficar pensativo. Então, é por isso. Por isso que tem que ter a criatividade, o humor e a ironia. Musicalidade, que aí também entram não só em uma música de fundo, mas também o próprio texto da propaganda ser cantado. como os jingles, que são aquelas, as musiquinhas que já fazem parte do nome, do slogan da empresa. Aquela musiquinha que a gente fica cantarolando por aí. E aí, aquela empresa já fica gravada na nossa mente. O uso de rimas e trocadilhos, ou seja, as rimas, que é a combinação dos sons, e os trocadilhos que fazem parte até da cultura do brasileiro, que é trocar o significado das palavras pelo som que elas têm. A função apelativa da linguagem, que é se dirigir diretamente ao receptor da mensagem, chamar de você, você, querido leitor, você, mulher, você, adolescente, e aí chamar a pessoa diretamente. Essa é a função apelativa, ela está fazendo um apelo. venha para a nossa loja, pare de fumar. E aí, essas aí são as características desse tipo de texto. Além disso, a utilização de estereótipos, que são as figuras humanas, ou as imagens que são relacionadas com aquele produto. Por exemplo, você já viu propagandas de shampoo? Eles colocam o quê? As pessoas com os cabelos brilhantes, sedosos. Por exemplo, ninguém iria me colocar para fazer uma propaganda de shampoo. Por quê? O meu cabelo é curtinho. e eu não tenho como mostrar o efeito que o shampoo faz no meu cabelo. Entendeu? E aí, as pessoas não iam se interessar em comprar um shampoo vendo que uma pessoa, que quem está na propaganda é uma pessoa de cabelo curtinho. Mas aí, é bom tomar muito cuidado. porque esses estereótipos acabam colocando como padrão, acabam levando padrões de beleza, padrões de saúde, e deixando as outras pessoas que não estão dentro daquele padrão de fora, excluídos, como se estivessem excluídos. Então, vale a gente lembrar que esses textos publicitários, as peças publicitárias que envolvem não só o texto como o vídeo, os atores, as pessoas que estão ali fazendo essas peças publicitárias são atores, foram pagos para dizer aquelas coisas, estão ali fazendo o seu trabalho. Muitas vezes elas podem até nem acreditar aquilo ou nem utilizar aquele produto. Mas estão ali falando porque é o trabalho delas, são pagos para aquilo. E aí, então, a gente não deve confiar naqueles estereótipos e utilizar o produto se a gente quiser, se achar que é bom, mas não por causa disso. Mas, por exemplo, a empresa vai relacionar o produto sempre a imagens positivas. eu não vou colocar um produto, por exemplo, um perfume, eles se relacionam à imagem de uma pessoa bem-vestida, bem-sucedida, colocam celebridades, para que a pessoa pense, ah, se eu usar aquele perfume eu vou me sentir que nem aquela pessoa, eu vou ser que nem aquela pessoa. E aí, fica relacionado a imagem do produto com a imagem da pessoa, dos estereótipos. Slogan. Os slogans também são elementos fundamentais dos textos publicitários, porque definem em poucas palavras ou frases de efeito a marca de maneira criativa que aproxima o leitor da proposta publicitária. ao invés de trazer produtos aqui, ao serviço, eu trouxe do nosso país, do nosso governo, os slogans que estão sendo utilizados aqui, que já foram utilizados em outros momentos. Por exemplo, na prefeitura de feira, a gente tem o slogan o governo da gente. Já no governo do estado, nós temos o slogan Bahia, aqui é trabalho. Então, essa frasezinha que vem aqui é que é chamada de slogan. Entendeu? Já no governo federal, atualmente, o slogan é Pátria Amada, Brasil. Em outros governos, já foi Governo do Brasil, União, Brasil, União de Todos, Trabalhando em Todo o Brasil, Brasil, Um País de Todos, e também já foi Brasil, País Rico é País Sem Pobreza. Então, aí nessa frase, cada uma dessas frases resume o que a empresa, nesse caso, o governo, trabalha, quer mostrar. Então, aí traz essa proposta, resume, em poucas palavras, o governo de uma maneira criativa. Então, trazendo com poucas, em poucas palavras. E aí você pode tentar lembrar de alguma empresa que você já conhece o slogan. Porque normalmente se fala o nome da empresa e logo depois a frase. agora, será que você sabe a diferença entre propaganda e publicidade? E aí? Ou será que você acha que é a mesma coisa? Ou nunca parou para pensar nisso? Então, vamos ver agora a diferença. Propaganda é o ato de divulgar ideias, conceitos e valores sem fins lucrativos. Então, eu posso fazer uma propaganda sobre de que fumar faz mal? Posso fazer propaganda de que as pessoas devem se vacinar? Sem fins lucrativos. publicidade é fazer isso com o objetivo de lucro por parte do anunciante. Aí, se eu estiver fazendo, divulgando as ideias, conceitos e valores, querendo um lucro, por exemplo, se eu estiver vendendo bolo de pote e aí eu chegar aqui e falar gente, eu estou vendendo bolo de pote, o melhor bolo de pote de Feira de Santana. Aí, já é publicidade. Por quê? Quando as pessoas verem isso e quiserem comprar o bolo, eu não faço não, é só um exemplo. E quiserem comprar o bolo, eu teria um lucro. Se eu vendesse lá o bolo, eu teria um lucro. Então, se o anunciante faz isso querendo lucro, é publicidade. um bom exemplo é a campanha de combate à dengue. Quando o governo federal veicula peças publicitárias mostrando formas de prevenção ao mosquito, isso é propaganda. Se uma marca de repelentes faz o mesmo, então ela é publicidade. O governo federal está mostrando formas de prevenir o mosquito, de combater o mosquito, ele não está querendo ter lucro. Mas os repelentes estão querendo fazer o que? A marca de repelentes vai estar querendo fazer o que? Vender mais repelentes. Então, ele está fazendo publicidade. Entendeu aí a diferença? Propaganda é só propagar, divulgar. Agora, publicidade é propagar para receber lucro em troca. Para obter algum lucro em troca. Olha aí uma nova palavra para você aprender hoje. Clickbait. Olha, você está aprendendo coisas novas hoje. Se você disser que não aprendeu nada novo hoje nessa aula, você vai estar se enganando. Essa palavra clickbait, você talvez não conhecia, mas se você tem celular com acesso nessa internet com certeza absoluta, você já viu e provavelmente você já clicou em um, já caiu em um clickbait. Em português, esse termo se traduz para caça-cliques. Eu já caí. normalmente, esses conteúdos vêm carregados de informações falsas. Cuidado! Em títulos e imagens, capturando a curiosidade do usuário em promessas exageradas, levando-o a clicar em um determinado link. Essa forma de marketing não é proibida, mas nem sempre esses conteúdos entregam o que prometem. Então, ele coloca lá um anúncio bem chamativo. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Os exemplos aqui são simples, mas tem outros que são mais chamativos. E aí, às vezes, tanto no título como na imagem, já tem algo tão exagerado e desperta a curiosidade da gente, a gente vai lá e clica. porém, essa... E, às vezes, quando a gente clica, ele direciona a gente para um site totalmente diferente, às vezes, para um site que pode levar a gente a colocar vírus no nosso aparelho ou simplesmente ele vai ganhar dinheiro com o nosso clique. Ok? Existem esses anúncios que são só realmente caça-clics, né? Quanto mais a gente clica, mais eles ganham dinheiro. E aí, por mais que a sua curiosidade fique aguçada, é melhor, se aquilo não for do seu interesse, você não está pesquisando por aquilo, é bom, é melhor não clicar e não pesquisar. Se você quiser realmente saber sobre aquela informação, você pega aquele título, grava ali na mente e depois você vai e pesquisa num site de pesquisa. Ok? Você vai no site de pesquisa e coloca lá aquele mesmo conteúdo e vê o que pode aparecer. Porque se for um anúncio, você corre grandes chances de cair em um clickbait. Olha aqui um exemplo, os exemplos. como ler de três a dez vezes mais rápido usando o segredo dos leitores. Aí a pessoa que está querendo aprender a ler agora, aí vai isso aqui, como ler de três a dez vezes mais rápido. Não é uma promessa falsa? Não é um anúncio muito chamativo? Olha esse daqui, esse daqui é demais. o segundo exemplo, fale 43 idiomas imediatamente com um dispositivo minúsculo. E aqui mesmo já aparece, isso aqui foi um, eu fiz uma captura da direita da internet e já aparece que é patrocinado. Então, se aparece aqui que é patrocinado, quer dizer que quando você clicar, alguém vai ganhar. Se aparecer também que é anúncio, já está mostrando que é uma propaganda, que alguém está ganhando dinheiro com aquele clique que você vai dar, quando você abrir aquela página. Então, cuidado. Então, fale 43 idiomas imediatamente. Será que isso é possível? Se você quer saber mais sobre isso, você coloca lá, falar 43 idiomas imediatamente. No outro caso também, ler mais rápido, como ler segredos para ler mais rápido. aí você faz a sua pesquisa, tira suas próprias conclusões, é melhor do que seguir uma informação que pode ser falsa e até colocar vírus no seu aparelho. E o terceiro aqui, médico do amor revela como manipular a mente masculina, irrita machistas. Aí a pessoa que está desesperada querendo um namorado, vai clicar aqui. Porém, quem garante que essas informações vão ser falsas, vão ser verdadeiras? Será que realmente isso existe? Porque se fosse assim, isso seria divulgado, seria amplamente divulgado, não seria um segredo que só existe lá na internet, que ele precisa revelar naquele site específico. específico. Entendeu? Então, aí mais uma vez você vai cair no clickbait. Então, cuidado com esses anúncios sensacionalistas com promessas exageradas, que é um tipo de anúncio de marketing, de texto publicitário, que não é proibido, mas que também não é positivo. E aí, vamos ver agora alguns exemplos de textos publicitários. Essa aqui é uma campanha publicitária do governo mineiro de incentivo à vacinação contra a gripe. Perceba a utilização do verbo no imperativo, olha, vacine-se. E as informações são simples, objetivas e diretas. Aqui, gripe é doença séria, tem a data aqui e de onde é. Pronto. E a imagem de pessoas totalmente diferentes para que os leitores se identifiquem. Então, aqui tem pessoas de todas as raças, de todas as idades, de todos os gêneros, homens, mulheres, tem crianças, para que as pessoas entendam que a vacina é para todas as pessoas. Então, essa propaganda aqui, todos os leitores que verem essa propaganda vai se identificar e entender que a vacina não é só para um grupo de pessoas, é para todo mundo. Nesse caso aqui, há uma campanha do governo de Tocantins em parceria com o Detran e busca sensibilizar os motoristas sobre a responsabilidade ao dirigente. Observe a relação entre a imagem que simboliza tempo, essa imagem dele aqui, e a própria palavra tempo escrita ao lado em outro sentido. É tempo de não dirigir embriagado. E ele aqui simbolizando tempo. Campanha de prevenção ao câncer de mama. Onde é utilizado o duplo sentido da palavra? Nesse caso, a palavra tocar que aparece em dois sentidos diferentes, escrita e na imagem. Então aqui, câncer de mama, vamos tocar neste assunto. Então aqui, a palavra tocar no sentido de falar no assunto, mas aqui na imagem, a modelo está realmente tocando, fazendo o autoexame da mama. E por último, a campanha do governo da Bahia em combate à violência contra a mulher. A frase em destaque nos leva a entender que a modelo está usando os cabelos para esconder as marcas da violência. Então ela coloca a franja aqui em cima e a frase aparece justamente aqui no lugar. Não esconda, denuncie. E aqui, as informações necessárias para fazer isso. então essa foi a nossa aula de hoje sobre textos publicitários. Espero que você tenha gostado, que tenha entendido aí o que são esses tipos de textos e que fique agora atento para esse tipo de publicação. Muito obrigada, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.